Gente, a secreção uretral e em especial a secreção vaginal, que é o que a gente mais analisa no laboratório de microbiologia, sem sombra de dúvidas, é um dos materiais mais solicitados pelos médicos para pesquisa de bactérias, para entender um pouquinho sobre algumas suspeitas clínicas que ele tem, em especial as uretrites. Mas antes de eu ler essa lâmina para vocês, eu queria que vocês soubessem uma coisa. Essa estrutura aqui é da Microlab, que é uma empresa que presta assessoria e treinamento em microbiologia. E na Microlab nós temos uma comunidade chamada Microclass. O Microclass, como eu já falei, é uma comunidade que a gente ensina microbiologia todo dia por uma simbólica assinatura. Por exemplo, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, para conhecer a nossa comunidade. Se você quiser se inscrever, você vai ter acesso a mais de 10 cursos. Logo na entrada, você entra na plataforma e você tem mais de 10 cursos em microbiologia para fazer. E quando você vai fazendo os cursos, você vai desbloqueando novos módulos também. Por exemplo, eu quero fazer o curso de microscopia, vou fazer o curso de bacterioscopia. Beleza. Na medida em que você vai avançando, novos conteúdos vão sendo liberados para vocês, tanto em vídeo quanto em PDF. As aulas na plataforma são assim, super práticas. Seja assim no microscópio, ou até mesmo vendo provas bioquímicas no laboratório mesmo. A gente tem uma estrutura para trabalhar com vocês toda a parte prática da microbiologia mesmo. O Microclass é uma plataforma para você aprender microbiologia todos os dias. Na medida em que você vai fazendo os cursos, os seus certificados também vão sendo disponibilizados para download dentro da plataforma. Por exemplo, se você entrar agora e fizer 5 cursos, você vai ter 5 certificados diferentes. Isso enriquece seu conhecimento acima de tudo. E o seu currículo também de tabela. Além disso, o Microclass faz vários eventos ao vivo e gratuitos, com certificação opcional. E aí você paga apenas uma taxa simbólica de emissão do certificado. Agora, no mês de setembro de 2023, nos dias 27 e 28, a gente vai fazer um workshop sobre como descomplicar a leitura de lâminas como essa na rotina da microbiologia. É um evento ao vivo e gratuito. E se você quiser, opcionalmente, você pode solicitar o seu certificado também e ganhar alguns bônus. Mas se você está vendo esse vídeo depois que o evento aconteceu, não se preocupa. Se inscrevendo no Microclass, que é a comunidade, você tem acesso a todos os eventos que já passaram e os futuros também. Agora, vamos dar uma lida nessa lâmina pra ver o que a gente acha junto? As uretrites são informações, né? Ou até mesmo uma informação encadeada por uma infecção, seja ela bacteriana ou não. E aí, a gente tem, por exemplo, nesse momento, a necessidade do médico de encontrar culpados, né? Seja uma bactéria, seja um fungo, ou até mesmo a própria bactéria normal da microbiota, desorganizada, de forma exacerbada. A gente sabe que a gente vai encontrar bactéria numa secreção vaginal, porque a vagina é uma região que tem muita bactéria. E que bom que tem muita bactéria ali. Porque, afinal, alguns dos principais bacilos gram-positivos que tem lá são ótimos controladores do pH, são ótimos controladores da harmonia naquele órgão. Então, o pH da vagina ser um pouco mais ácido, tudo isso colabora muito pra equilíbrio, né? Então, se por algum motivo, por exemplo, a própria menstruação é um processo agressivo, que vai atrapalhar um pouquinho isso, mas às vezes a mulher usa um creme, às vezes usa um preservativo que tem espermicido, até mesmo lubrificantes que não são de muito boa qualidade, pode desequilibrar um pouquinho o pH daquela região. Ainda mais se a mulher tem relações com múltiplos parceiros. Então, o risco, né? E até mesmo sem preservação, sem preservativo, aumenta o risco da troca de microbiotas e o risco de infecções, né? Das infecções sexualmente transmissíveis. Quando o médico suspeita de uma uretrite infecciosa, né? De uma uretrite, uma inflamação da uretra por algum agente infeccioso, a primeira coisa que ele pede é uma lâmina de grã. Ele fala, olha, verifica pra mim se aqui nessa amostra vai ter bactéria, se tem, você sabe me dizer quem é, ou então tem uma sugestão? Porque pra nós, analistas clínicos, eu não sei se você já é analista clínico, mas você pode ser daqui no futuro, porque você pode ser estudante, né? Se você for estudante de graduação, biomedicina, farmácia, biologia, qualquer dessas áreas, você pode ter um interesse em trabalhar com análises clínicas, e isso aqui é análises clínicas pura, né? Então, assim, quando a gente encontra um material de secreção vaginal como esse aqui, por exemplo, né? Secreção uretral, a gente pode encontrar uma quantidade muito grande de micro-organismos, mas você não precisa se assustar, porque eles são normais, eles são da microbiota alguns dos principais, né? Mas nesse caso aqui, a gente vê uma amostra bem cheia mesmo, a gente tem bastante bacilo aqui, ó, bastante, ó. Todas essas estruturas um pouco mais compridinhas, né, se você não tem esse conhecimento básico, são bacilos, grã-positivos alguns, você pode encontrar também grã-negativos, e aqui a gente vê muitas células de descamação. Você pode pensar assim, nossa, mas você tá falando isso só pra quem é da área? Não, mas é claro que quem é da área vai entender mais. Se você tá buscando tratamento, se tá com corrimento, tá nesse vídeo, eu acho que não é a melhor opção, porque esse vídeo é um vídeo pra quem é estudante da área, pra quem é profissional e quer conhecer um pouquinho mais sobre como funciona isso. Então, por exemplo, na secreção vaginal, a gente pode encontrar tanta coisa, né, desde uma bactéria, desde levedura, até parasitas, por exemplo, como tricomonas, né, a gente pode encontrar aqui. Mas, antes de encontrar essas coisas, a gente vai encontrar as estruturas da própria microbiota daquele órgão, né. Então, por exemplo, você tá vendo muitas células de descamação. Essa nuvem enorme que você tá vendo aqui no centro, que tem uma bolinha no centro, tá vendo? Isso é uma célula. E o núcleo dela. E nas proximidades, muitos leucócitos. Então, a gente consegue ver aqui, aqui também tem bastante leucócitos lá atrás, olha só. Leucócitos, professor, mas o leucócito não tem um núcleo assim, não tem um núcleo grandão. Então, isso daqui é coloração de grã. Isso daqui não é coloração hematológica. É uma coloração para ver bactérias. Nosso objetivo aqui não é ver os leucócitos, tá bom? Então, como o nosso objetivo é ver a bactéria, a constituição da parede, peptídeo glicano, não vale muito a pena a gente se preocupar com o leucócito aqui agora, não. Mas são vários leucócitos aqui, indicando o quê? Mais reforços pra gente pensar assim, opa, que realmente a gente pode ter sim um problema. A gente tem que ficar atento, porque a gente tem que pesquisar melhor, né. Então, aqui, por exemplo, o que eu tô vendo? Eu tô vendo muito leucócito, né. Eu tô vendo muita bactéria, muito mesmo. Todas essas bolinhas lá no fundo, ó. Esse bastãozinho no centro. Eu tô vendo uma bactéria, não sei se eu posso falar que isso é uma bactéria, mas porque também não tá muito bem no foco aqui, ó. Mas eu tô vendo um diplococo aqui, ó. Tá vendo? Bem no centro, né, ó. Aparentemente é um diplococo, tá? São dois aqui, na verdade. Mas eu preciso buscar mais, porque só num campo assim, talvez não faça muito sentido. Mas eu preciso ver mais em outros campos pra ter uma noção melhor. Mas outra coisa que tem aqui que a gente pode ficar atento é a presença de leveduras, ó. Só nesse campo aqui, ó, eu tenho pelo menos duas leveduras. Professor, eu não sei o que é levedura. Me ensina, me explica, meu Deus do céu. Aqui, ó, vou dar um zoom pra você ver melhor. Essa estrutura aqui, ó, que tem uma bolotinha do lado dela é uma levedura. Essas duas, na verdade, que estão próximas do centro. É, levedura é muito comum na microbiota vaginal. Mas eu posso ter infecção na uretra? Eu posso ter inflamação na uretra? Eu posso ter algum problema, né, relacionado à presença de leveduras? Pode. Se a quantidade delas não tá normal, se você vê uma quantidade muito grande, sim, pode ser uma infecção por fungo, né? Alguma infecção por fungo aqui, tá bom? Outra coisa que a gente vê bastante aqui são células do epitélio vaginal, tá? Essas células grandonas, ó, todas essas células grandonas são células do epitélio vaginal. Olha que legal, aqui a gente tem uma levedura que tava iniciando o processo de brotamento. Aqui, ó. Ela tava se esticando, né, pra brotar, literalmente. Olha que legal ver isso, né? Além dessas células de descamação, né, a gente vê muitas com granulações, né, ó. Essas granulações são o quê? São inclusões, né? Essas células a gente chama de células que dão dicas pra gente, né? São células que nos ensinam muito sobre o que pode ser que tem ali naquela amostra. Não sei se você já ouviu falar num termo chamado clui-cel. Clui é uma palavra do inglês que fala assim, é dica. Clui é dica. Então, quando você vê células, né, grandonas, né, células do epitélio vaginal cheio e repleto de bactérias dentro dela, você vê um clui-cel. E isso é uma célula que tá te indicando alguma coisa, né? Isso é muito importante da gente observar também aqui. Aqui a gente vê, por exemplo, algumas células com algumas bactérias dentro dela. Ó, lá dentro tem várias bactériazinhas. Isso aqui é um clui-cel. Não é tradicional como a gente conhece, que a gente geralmente vê clui-cel cheio, repleto, né? Mas sim, isso aqui é um clui-cel, tá bom? E a gente tem várias outras bactérias aqui isoladas no campo, né? Alguns cocos, alguns bacilos. Isso não é significativo. Essa lâmina aqui, sim, ela tem um significado clínico interessante. Eu não posso falar por questões éticas. Mas aqui a gente tem, sim, um significado clínico importante. Mas é comum você ver bacilos, cocos, na amostra da secreção vaginal, porque eles fazem parte da microbiota. O problema é a presença de leucócito, quantidade exacerbada deles nesse material biológico. Pra gente finalizar aqui, você poderia perguntar assim, professor, eu queria saber como que faz o diagnóstico, por exemplo, de Neisseria e Gonorréia. Olha só o tanto de bacilo que tem aqui, ó. Vocês estão vendo o quê? Bacilos grã-negativos ou grã-positivos? Todos esses bacilos aqui, ó. Vocês estão vendo de que cor? Vocês estão vendo grã-positivos ou grã-negativos? Deixa aqui no comentário desse vídeo que eu quero saber, viu? Você poderia me perguntar assim, professor, eu vejo muitos médicos falando em Neisseria e Gonorréia, até mesmo os profissionais do laboratório, mas eu não sei como diferenciar, eu não sei pesquisar isso. Neisseria, gente, é um coco grã-negativo. E quando você vai ver Neisseria? Geralmente, é quando tem algum corrimento. Você vê o corrimento no órgão, então você vai pesquisar. Você vai tirar aquele corrimento e vai coletar depois. Mas você pode ver esse corrimento e tal, e você já é muito característico. Mas uma coisa que é legal de pesquisar é porque Neisseria é um diplococo grã-negativo. Então a gente consegue ver, por exemplo, eles em forma juntinho assim, ó. Eles são riniformes, em forma de rim, né? Então se a gente tem o crescimento deles um do lado do outro, né? E isso é muito característico. Você não vai colocar no seu laudo Neisseria e Gonorréia. Você não vai fazer isso. Mas você pode colocar a presença de cocobacilos riniformes, grã-negativos, sugestivo ou compatível com achados de Neisseria. Sugere, confirmação por outros métodos, sabe? Você tem que ser sagaz nessas horas. Você tem que ficar atento, viu? E aí, gente, gostaram desse vídeo? Eu queria muito saber se vocês curtiram pra eu entender se esse é um tipo de conteúdo que vocês querem mais. Se você achou que esse canal te agregou de alguma forma, se você caiu aqui de paraglider, por exemplo, faz o seguinte, manda esse vídeo pra alguém. Vamos aprender junto microbiologia, vamos aprender ler lâmina junto, porque eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, vai entender como que isso funciona e vai dar show aí no seu laboratório ou quando você estiver trabalhando. E se você quiser aprender muito mais, porque isso aqui é 1%. Se você quiser aprender muito mais, clica no link aqui embaixo, se inscreve no workshop, que ele é gratuito. E se assim como eu, você quer ser um micro louco, vem pra nossa plataforma Aprender Microbiologia junto. Tchau!